Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações Itapemirim Rio de Janeiro para Brasília De Patos de Minas para Brasília De Brasília para São Paulo Obrigado! Catedral de São Paulo para Apodi Catedral de São Paulo Rotas de Caldas Novas para Brasília Catedral de São Paulo Catedral de São Paulo De Sinop para Brasília Veículo a serviço da Expresso Transportes Ele que tem o logotipo do aplicativo Embarca Aí Gipsy De Brasília para Anápolis Veículo a serviço da Real Expresso De Goiânia para Brasília Advance Transator De Brasília para Uberaba Veículo a serviço da Rápido Federal Catedral Catedral De Brasília para Goiânia Catedral Catedral Vamos lá. Vamos lá. Transator de Goiânia para Brasília, veículo a serviço da Rápido Federal. Vamos lá. 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 De Brasília para Goianésia. De Caldas Novas para Brasília. De Picos para Goiânia. Expresso Guanabara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De Goiânia para Juazeiro do Norte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.